Eu sinto vontade de contar, mas eu não consigo. Às vezes eu quero correr, fugir, mas eu não tenho como. Eu sinto medo, muito medo, mas eu não posso acreditar. Se pelo menos alguém me visse e percebesse... A cada hora, três crianças e adolescentes são abusados no Brasil. 80% das vezes, a violência acontece dentro de casa. Uma em cada três a quatro meninas será vítima de abuso ou exploração sexual antes dos 18 anos. Entre os meninos, um em cada seis a dez. Você pode ser a voz de quem ainda não sabe como pedir ajuda. Denuncie anonimamente. A Hofstat. A Hofstat. Obrigado.